Olá meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Brasil Feliz a partir desse momento, acompanhe mais um capítulo aí aqui né, da realização do sonho do Adriano Adriano e Elisângela olha só meu povo, hoje estamos aqui com a equipe estamos aqui com o Manuel aí, ó e aí Manuel? e aí? mais uma empreitada mais uma tarefa né é isso aí e aí, será que senta bloco? será que no final do dia tem diferença aqui na sentação do bloco? com certeza tem, tem? com certeza se tiver material perto aí vai longe anda, não anda? pronto, muito bem estamos aqui com o nosso amigo, como é que é o nome do amigo aí? o nome do amigo? é Milton Milton está ajudando aí o Adriano também gente? é, aqui nós somos vamos lá, estamos aqui também com a equipe que veio lá da terra de nossa amiga Sul estamos aqui com o irmão Arnaldo aí, ó bem conhecido irmão Arnaldo e aí? tá bom e a sentada de bloco hoje, como é que vai ser? vamos sentar um pouquinho de bloco aqui também né, hoje né? muito bem se tiver material por perto é serviço anda vamos botar para andar hoje um dia tá certo tá certo então gente, veio uma equipe aí junto com o irmão Arnaldo e o irmão Alberto de três pedreiros né? três pedreiros três pedreiros sentar bloco com força aí, viu? com certeza olha gente, essa é a casa do Adriano estamos aqui estendendo as mãos, dando ajuda naquilo que a gente puder falei para ele que a gente ia tentar trazer aqui os os amigos para sentar uns blocos aqui estou com esse pedreiro aqui também o nosso irmão Tico aqui, ó mais uma vez na obra irmão Tico opa e aí? senta bloco hoje Deus quiser se tiver bloco no pé o serviço anda se tiver bloco no pé se Deus quiser hoje nós damos uma adiantada no serviço só no copo porque não dá para cobrir com as paredes mole né? é é isso aí nosso amigo Alberto ali também e é Alberto esse camarada aí gente foi quem tomou a frente aí para trazer aí os os amigos para ajudar aqui o Adriano é isso aí então gente, ó no caso hoje três pedreiros e um ajudante que veio comigo no caso já ia ser aí trezentos e sessenta reais que ia pagar de diária de pedreiro mas eles vieram aí num zero oitocentos para dar uma ajuda aí para o nosso amigo Adriano e sua esposa Elisange e seus filhos né? está aqui também o Adriano Adriano meu patrão e aí rapaz tudo bom? tudo bom e aí animado aí com a visita aí dos pedreiros? estou animado graças a Deus os caras vieram para dar uma força aí e está dando certo graças a Deus né? daqui a pouco meu patrão se tiver material no pé você vai ver o bloco sentado aí com força vai ter material para aí se deixar no ponto de cobrir só falta acaba arrumar o dinheiro de comprar madeira para poder para poder cobrir mas se Deus quiser dá certo as paredes estão levantadas já é animação o negócio já é outro já graças a Deus e a você e o pessoal doador do seu canal aí na hora que começar a sentar bloco aí você vai ver a diferença aí é sentar bloco aí senta bloco ligeiro os meninos pois é eu já agradeço a eles porque a equipe aí é boa viu já estou vendo que os homens trabalham e vai sentar bastante bloco aí Adriano você está lembrado quanto foi que ficou da outra vez no caixa que a gente falou para você que ia ficar no caixa? rapaz na verdade eu não estou nem lembrado ficou no caixa 427 reais não é isso? é aí a gente falou que você pediu para deixar no caixa para inteirar para comprar milha de telha não foi isso? foi verdade pronto então a minha mãe Leda lá da Suíça eu tenho ela como uma mãe ela mandou aí 240 reais aí para estar inteirando as telhas está certo? está certo obrigado Leda e Eduardo Brito mandou 5 reais e Nando do Saco do Rumão deu aí 250 reais aonde a gente comprou o restante dos blocos não é assim? é assim então a gente comprou um milheiro de telha e inteirou 500 blocos inteiramos 500 blocos é a gente tem uma ajudinha aqui inteiramos 500 blocos com o que Nando mandou pronto muito bem agradeço a todos aí e aí o que você tem a dizer para Nando para Eduardo Brito e para a irmã Leda rapaz eu só tenho a agradecer a todos eles porque continuam nos ajudando viu a nossa situação aqui e se comover as pessoas de bom coração e continuam ajudando que nem Nando agora a irmã Leda as pessoas muito boas e eu tenho certeza que vai aparecer mais ajuda como falta a madeira da casa a gente está tentando supiar as paredes eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de muita gente e vai aparecer a madeira deu um custo meio alto lá mas a gente está esperando por Deus e por essas pessoas aí que tem bom coração para nos ajudar muito bem então meu povo veja aí já tem comida aqui no prato do pedreiro aí começa agora nosso amigo Berto aí aí a madeira está em doido vamos comer agora a comida viu é isso daí ó gente daqui a pouco vocês vão ver a diferença aqui já nas paredes da casa do Adriano entendeu tem alguns outros amigos aqui também ajudando aqui ligaram aqui esses amigos aqui também para ajudar entendeu a gente só tem a agradecer e o cancão vai piar o chicote vai estralar que a gente daqui a pouco quer ver a diferença na casa do Adriano tem aqui o Manuel também essa potência aí ó a comida que eu fiz aí gente chega a estar ligando né Manuel eita quentinha viu e já tem outro traço aqui já ficando no ponto aqui ó vamos que vamos meu povo é o canal Brasil Feliz de Mão Dadas com o Povo irmão Ronaldo como é que você se sente meu patrão ajudar o próximo feliz feliz né é vou ajudar quem está precisando verdade eu vou pra ver essa pessoa e é bom né essa equipe aqui de pedreiro gente tem me ajudado muito aqui nas obras do canal Brasil Feliz e quando eles vêm eles não cobram nada tem uns 0800 ali também tem outro pedreiro no total aqui são quatro pedreiros sentando bloco dá pra sentar muito bloco dá pra sentar muito bloco não dá mano no final do dia dá pra ver a diferença não dá e é animado né Roberto acaba de trabalhar com parceria animado e se um dia qualquer um deles precisar de mim também eu estou à disposição aqui eu estou muito grato com a ajuda que eles estão dando aqui e se um dia eles precisar é só avisar pra você que eu estou junto qualquer um aqui graças a Deus chegou a hora é no tempo de Deus você é no tempo de Deus né é qualquer coisa é só avisar a você que eu estou aqui também não tenho assim condição de ajudar com dinheiro mas os braços também as pernas pra se Deus quiser qualquer coisa ajudar qualquer um deles que prestar de mim também você muito bem é isso daí é uma mão lava a outra e com as duas toma banho ó gente essa daí é a mãe do Adriano a menina dele também estava botando uns bloquinhos também pra ajudar e assim cada um vai fazendo um pouquinho daqui a pouco a casa do Adriano está em pé o Manuel aqui gente é o terceiro traço de cimento que ele está passando por cima já acaba trabalhador menino vem cá mocinha é é filha tu Adriano essa daqui é sobrinha né e aí mocinha está feliz com a construção da casa do tio estou qual é a nota que você dá para os pedreiros que vieram ajudar de 0 a 10 10 essa daqui também é a mãe do Adriano como é que é o nome dela Adriano Francisca Francisca e aí qual é o grau de satisfação da senhora de estar vendo o povo aí de mão dada ajudando o seu filho dou graças a Deus que Deus abençoe todos né verdade e seu esposo como é que está de saúde está bem está indo bem graças a Deus operou da próstata operou da próstata e está indo né conforme a vontade de Deus é porque se Deus quiser recupera e fica bom né trabalhou muito esse ano na roça trabalhei botou quantas roças três roças eita menina três roças estão tudo no limpo graças a Deus isso aí só a senhora e as crianças só eu e três crianças que tem muito bem ajudando né muito bem olha meu povo e a obra todo vapor vamos que vamos meu povo a gente daqui a pouco vai ver a diferença nessa casa do Adriano aí é bloco no pé é a massa no pé eu vou eu vou perguntar aqui para o pedreiro o que é que ele está achando dessa massa aqui olha é uma massa é uma massa bonita aí eu vou perguntar aqui para o pedreiro o que é que parece essa massa ele nesse tanto estava dizendo que a massa aqui está parecendo com um negócio e aí a massa está parecendo com o que doce de leite doce de leite nossa puta eita tem pegado uma massa dessa para sentar a broca não é boa não tem uma pedra não tem pedra não dá trabalho para mexer olha gente eu vou mostrar para vocês de onde é tirada essa areia aqui para trabalhar olha gente do lado aqui da casa do Adriano é tirada areia aí ele já leva para ali e Manuel não para acaba trabalhador eu Manuel viu cabarretado menino olha gente no momento o Adriano o Adriano ele se encontra aqui nesse quartinho aqui né Adriano tudo bom achei melhor se abrigar aqui nesse quartinho meu pai aqui porque 150 de aluguel que a gente estava pagando já serve para comprar um saco de cimento serve para pagar um dia de pedreiro né já porque tem as ajudas né mas se a gente ficar pagando 150 reais de aluguel sem ter condição pedindo ao povo então o que a gente pedir para o pessoal ajudar já bota na nossa casa né então esse barraquinho aqui é do seu pai aí aqui aqui é a cama de do casal né é do casal e a menina mais pequena cadê a princesinha a princesinha anda aí nos mata aí brincando ela quando acorda ela assalta e sai por esses matos aí brincando e a patroa fazendo café é está fazendo café esse trabalhador essa daqui é só menina eu me confundi naquela hora como é que é o nome mesmo que eu esqueço sempre Eloá Eloá e aí Eloá já foi olhar lá a casa como é que está não mas vai olhar aí ela hoje não quer falar está acordando agora quando ela acorda é assim assim mesmo então meu povo aqui ó é onde o Adriano está entendeu um quartinho que tem quanto Adriano de frente é quatro de frente e quatro e meio de largura pronto muito bem vou mostrar aqui de frente meu povo vou mostrar aqui de frente para vocês bem baixinho aqui ó então é nesse quartinho aí onde eles estão no momento enquanto constrói a casa deles olha aí gente ó animação total aí ó aí ó tem um dos dois que comeu mais ração o outro tá mais difícil eita menino agora é bom viu os blocos ficaram longe ali gente ó entendeu ficaram longe porque eles não quis vir pra aqui dá pra ter vindo aí estão trazendo os blocos aí no carro aí ó o Adriano e o Garrota aqui o Garrota foi aprovado foi aprovado tem que fazer tem que fazer aqui é boi velho o dono desse boi tem que dar mais ração aí porque eu mesmo parece que comi mais ração então mais forte mas mesmo assim tá bom foi aprovado foi aprovado foi aprovado então velho animação total aqui meu povo no Nordeste no Sertão Pernambucano aí ó aí chegou o bloco com força agora duas juntas de boi dessas nova oxe menino só que eu não escuto direito ó Milton ele disse o que? Nelson disse que me dá uma ração de agaroba porque fica mais forte pra puxar eu mesmo já tô um pouquinho de falera que eu já tô mas pelo menos não sei se é gordo ou se é inchado aí gente o pai do Adriano disse que ele dá um pouquinho de ração ali ó pro Milton ali ó ali gente ó ó o rojão agora aí vem o bloco com força dessa vez aí sim bom gente chegamos aqui ao final de mais um vídeo aqui mais um dia de trabalho aqui na casa do nosso amigo Adriano Adriano meu patrão tá satisfeito com o resultado? muito satisfeito meu amigo tô muito satisfeito os caras trabalharam bastante sentaram muito em bloco aí tá bem diferente já tem sombra? já tem sombra já tá aparecendo uma casa logo de modo se Deus quiser vai ser uma casa mesmo muito bem dona Elisângela qual é a nota qual é a nota que a senhora dá aí para os pedreiros que vieram hoje dar uma ajuda minha promessa tá cumprida viu Adriano falei pra você que vinha aí ia tentar trazer os três pedreiros e trouxe e veio aí né trabalha muito trabalharam bastante viu muito bem dona Elisângela qual é a nota que a senhora dá aí para os pedreiros de hoje nota mil então de parabéns agora a senhora a senhora não quer que os pedreiros venham mais trabalhar aqui porque eu não quero sim manda eles deixa eles virem amanhã de novo ver se eles querem vir de novo essa mulher botou tanta comida aqui para os pedreiros gente que os pedreiros quase que não voltavam para o serviço novamente se não der uma comidinha boa eles não querem vir mais é verdade mas a comida estava de primeira viu muita comida colocou para a gente aí e que Deus continue abençoando tá bom amém a nós todos a gente agradece de todo o coração pelo apoio de vocês aí também na área da alimentação não faltou café não faltou chá e nem faltou comida comida aqui para os trabalhadores foi Adriano foi é isso aí eu estava falando para eles aqui que na hora que precisar também de mim podem falar com você que tem meu contato que se for para dar uma ajuda abraço que dinheiro a gente não tem que nem vocês sabem mas tenha boa vontade de ajudar e a você também outra pessoa que estiver prestando de mim também se quiser vamos Adriano vamos dar uma força para aquela pessoa eu estou aqui estou disponível muito bem e a garotinha aqui ela falou o que Adriano da casa ela falou o que nesse tanto aí disse que é a dona da casa e falou que está aparecendo um prédio e aí mocinha está bonita a casa tá qual é a nota que você deu naquela hora para os pedreiros 10 mil vamos mostrar lá o seu quarto para os seguidores bora bora lá mostrar olha só gente eu vou mostrar para vocês como é que está aqui a frente da casa do Adriano olha aí o serviço de hoje olha só já tem janela já tem porta olha gente aqui é uma areazinha na frente viu tá certo o pessoal aqui do sítio sempre gosta de uma areazinha na frente agora mostro aqui para vocês por dentro olha aí aqui é a área né Adriano uma área a área é aqui aqui é uma sala muito bem muito boa aqui a área ou a sala aqui é aqui é a a cozinha né pronto aqui vai dividir para colocar mesa e lá fogão geladeira essas coisas né e esse quarto aqui é de quem é de minha mãe e do meu pai ah esse daqui é o quarto do casal né quarto muito grande aí também gente e aqui mocinha é o que é um banheiro aqui é um banheiro gente olha aí show de bola muito bonita a divisória aí é o seu quarto entra lá para mim ver entra lá dá para entrar cuidado na parede que a parede está mole viu olha só gente olha a garota está agora no seu quarto ela não tinha quarto não viu gente o quarto que ela dormia era junto com o pai junto com a mãe mas agora tem um quartinho aí ó para ela e a sua irmã e está aqui também como é que é o nome do pedreiro aqui mesmo Adriano Luiz Luiz é o primo dele aí gente que deu o início aqui no serviço da casa ele ajudou bastante dentro do início também tem ajudado muito hein Adriano ajudou muito bem e senta bloco muito bem meu povo ó veja aí ó ó Luiz né Luiz meu amigo brigadão viu Deus abençoe gostou de trabalhar aí com os parceiros gostei acabei de falar para eles aqui muito bem agora Adriano vamos agradecer ali os pedreiros olha aí gente aqui do lado olha aí ó olha só a altura que ficou aí vou mostrar lá de frente direitinho para vocês agradecer aqui aos pedreiros nosso irmão Tico obrigado meu irmão mais uma vez opa segura as culé Deus abençoe viu amém irmão Arnaldo mais uma vez brigadão viu na hora irmão Deus continue abençoando a recompensa vem de Deus com certeza viu quantos quilômetros irmão de lá para cá para vir ajudar o nosso amigo Adriano eu não sei não dizer não mas deixa eu ver da entrada lá de Roças Velha 7 quilômetros mais 3 10 quilômetros para cá 15 vamos botar aí uns 20 quilômetros uns 20 quilômetros de lá para cá aí voltando 40 quilômetros né muito bem Beto brigadão Deus abençoe muito obrigado tudo no 0800 aqui gente ó nossos amigos aqui trabalhando atenua aqui também atenua meu irmão brigadão é nóis é nóis se eu puder ajudar me diga uma coisa uns 250 reais que o nosso amigo Nando mandou ver através de você foi? foi sim foi? foi Deus abençoe e quem entregar entrega na sua mão muito bem que Deus abençoe sua vida tamo junto tá aqui também Manuel tá aqui também esse guerreiro aqui que tem me ajudado muito aí continue Deus continue te abençoando viu amém tamo junto gostei muito os pedreiros aí são profissa gostou dos pedreiros? gostei são profissional os zoadinhos é só eu mesmo que é o jeito meu é assim ó gente vou mostrar aqui pra vocês pra gente finalizar o vídeo veja aqui como foi e ficou olha a frente da casa e a lateral aí ó meu povo gratidão por tudo obrigado por vocês terem vindo até o final desse vídeo se você sentir no coração tá ajudando nosso amigo Adriano entre em contato com o canal Brasil Feliz e a gente assim vai estar continuando ajudando nosso amigo um forte abraço e até um próximo vídeo se assim o criador nos permitir